Salve, salve, moçada! Hoje eu trouxe um lançamento bem especial para vocês, que é uma colaboração entre Stranger Things e Nike. Os detalhes já começam absurdos na caixa, como o próprio logo da escola Hawkins. A caixa verde, que é o diferencial da Nike, geralmente a caixa é vermelha, tem outras cores, preta. Aqui também tem a marca da série. E aqui dentro, não é aquela caixa tipo gaveta, caixa normal. Quando você abre, tem também o logo do Stranger Things aqui na capa. Olha a atenção nos detalhes desse tênis. O próprio papel, a própria seda do tênis, é um jornal de Hawkins. Não sei se dá para ver aí, depois eu vou filmar para vocês melhor. Vem falando do The Hawkins Post, o jornal de Hawkins, que é a cidade onde passa a série. Lembrando que hoje saiu no Netflix a terceira temporada da série, quem é fã já está ligado. Em comemoração saiu esse tênis, que é um tênis com look bem vintage, que é o Air Tailwinds de 79, Stranger Things. É um tênis bem bonito, bem clássico, o cabedal dele é verde, tem uma camucinha aqui na frente. Aqui na língua tem o nome da série também. É uma língua que fica com a esponja amostra, que quem trouxe de volta foi a Off-White. Então a Nike adotou essa linguinha que dá um charme a mais. Aqui o seu lado para vocês. Suuxi em couro dos dois lados, laranja. Atrás a tag laranja. E na minha opinião o maior destaque do tênis é o símbolo da escola de Hawkins, que é esse tigre atrás. Bem bonito mesmo. Esse tênis é um tênis super casual. Na palmilha tem vários detalhes também, fazendo referência à série. É um tênis assim para fã. Agora eu vou deixar para vocês um pouco das imagens de tênis. E eu espero que vocês gostem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho